Música 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 Aplausos 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 Atenção ao atleta Leonardo Roi Fernandes Rodrigues Com parecer a premiação Leonardo Roi Fernandes Rodrigues comparecer a premiação. Atenção ao atleta Érico Wesley de Albuquerque, por gentileza, comparecer a premiação. Atleta Érico Wesley de Albuquerque, comparecer a premiação. A última chamada da Albuquerque, com o coordenador do 3.